E olha, a operação na Penha, na Zona Norte, mirou numa organização criminosa que se apropriava de imóveis para exploração. As investigações apontaram que o tráfico lucrava cerca de meio milhão de reais por mês, isso mesmo, com extorsões a moradores e também comerciantes. Dez pessoas foram presas. Toda a parte financeira do esquema era gerenciada pela Associação de Moradores da Comunidade do Quitungo, na Zona Norte do Rio. Policiais civis fizeram buscas no local durante a Operação Guaiú, na manhã desta quinta-feira. O presidente da Associação, Edson Joaquim Vicente, o Pinguelo, estava entre os 36 alvos da ação, mas ele não foi localizado e já é considerado foragido. Segundo a Polícia Civil, ele é um dos homens de confiança dos chefes do tráfico do Complexo da Penha e foi o escolhido por eles para administrar negócios ilegais no Quitungo, como a exploração de comércios e serviços. Já as cobranças e ameaças eram ordenadas pelo traficante Tiago do Nascimento Mendes, o Belão. As investigações indicaram que a quadrilha tomou à força um prédio residencial com 24 apartamentos e passou a exigir que os moradores pagassem os aluguéis à Associação de Moradores. Quem não aceitasse a nova ordem teria que devolver o apartamento. Os agentes estimam que o tráfico estivesse lucrando meio milhão de reais por mês só com extorsões. Não só esse prédio, como outros. É bem verdade que hoje, após a deflagração da Operação Guaiú, várias pessoas compareceram em sede policial para noticiar que também foram vítimas desse tipo de comportamento. Dez homens foram presos na operação, que tinha o objetivo de cumprir 31 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Houve um intenso tiroteio e barricadas foram incendiadas. Cenas de guerra no Complexo da Penha Por causa da operação, dez escolas tiveram as atividades suspensas no Complexo da Penha e cerca de 1.250 alunos ficaram sem aulas. Cenas de guerra no Complexo da Penha